Fazendo parte das comemorações dos 45 anos da Rede Record de Televisão, você vai assistir agora um show para 30 mil pessoas no Parque do Ibirapuera em São Paulo. Ray Conniff, num tributo a Frank Sinatra. Conhecido no Brasil desde seu primeiro disco, obrigatório em qualquer eletrola da época, Ray Conniff só conheceu o nosso país no final dos anos 60, quando participou como convidado do Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro. Ao lado de Henry Mancini e Andy Williams. A partir de então, o Brasil tornou-se parado obrigatória para Ray Conniff e sua orquestra e coral. E aí Amém. 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 Ray Conniff nasceu em Attilborough, Massachusetts em 6 de novembro de 1916. Filho de um trombonista e professor de música e de uma pianista, ainda pequeno ganhou seu primeiro trombone e sob a batuta do pai começou o seu aprendizado. Feliz anniversário, dear Hácor, feliz aniversário para você. A gente tem que ter porque tanto para o de um trigo, ok? Música Agora, cantemos juntos Na orchestra corral de Reconafi Não necessita saber a letra Somente lá, 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 ok? Ok, agora um, dois, três Podemos tentar? Muito obrigado pelo entusiasmo Ok, tem, temer Um, dois, três, vocês cantam Um, dois, três, lá, lá, lá Paré a música Paré a música A cantar com a orchestra corral de Reconafi Necessita mais forte Um, dois, três, lá, 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 lá Muito melhor, mas muitos problemas esta tarde. Linha no meio, este lado, siesta, ok? Siesta aqui. Outro lado, solo, ok? Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, cá, esse é o problema aqui. Ah, eles sabem. Ok, siesta é to lado, outro lado, solo, ok? Linha no meio, todas, solo. Muitos accentos, mais forte. Um, dois, três. Eles cantam mais que vocês. Estadies. Eu tenho um ideia. Como é o Stereo? Primeiro estelado. La, la, la. Segundo. La, la, la. Ok? É possível. Aqui. Primeiro, segundo. Ok? Uno, dois, straight. La, la, la. La, la, la! 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 Ok. Todo canção. Todo... Esta tarde. Vuelvo a su casa. Les dice. Yo cantar con el Orquestri Chorral de Ray Connolly. Ok. 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 Vejos aplausos. Fantastica audiencia. Ok. Here we go. Un, dois, tres. La, la, la. La, la. La, la. Ok. Un, dois, tres. La, la, la. 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 Otra, otra. Dois, tres. La, 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 la. 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 Uma paloma blanca Outro, outro, outro Corral também, corral também Doi, straight Arriba, arriba Todos contratados, todos contratados 1, 2, 3, 4 Cala boca Batista La siguiente canção nos hizo ganar Un disco de oro E vai dedicada a minha esposa Con todo o meu amor Somewhere, my love There will be songs to sing Although the snow Covers the hope of spring Somewhere a hill Blossoms in green and gold And there are dreams All that your heart can hold Someday We'll meet again My love Someday Whenever the spring Brays through You'll come to me Out of the long ago Warm as the wind Soft as the kiss of snow Till then, my sweet Think of me now and then Godspeed, my love Till you are mine again Be now and now Amor As you will mean outline Be now And you will Do this Amém. Amém. Obrigado. Can we get a television camera on minha esposa Vera for a little bow? Vera, come up here and take a little bow for TV, Brasileiro TV, please. Minha esposa Vera. Vera. Vera, turn to the camera. Wave to the camera. Okay, thank you. Agora, a fantastical love theme from Titanic. Okay. Did I forget anything? Thank you. Every night in my dreams I see you I feel you That is how I know you Go on Far across the distance and spaces between us You have come to show you go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more Once more You open the door And you're here in my heart and My heart will go on and on Love can touch us one time Love can touch us one time And last for a lifetime And never let go till we're gone Love can touch you and Love can touch me and just click you and love For a lifetime you will see the heart we信 By knowing the love of Jesus Love can touch us one time I believe that the heart doesn't go on. Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on. And I know that my heart will go on. We'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on and on. 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 Tchau, tchau.